Eu vou mostrar para você vários milagres de pessoas que têm vencido por causa da fé. Porque quando você recebe uma palavra de morte, quando eu digo uma palavra de morte, é aquela pessoa que diz assim para você, olha, o seu caso não tem jeito. Você está desenganado pela medicina, os exames vêm provar e comprovar que o seu caso realmente é sério. E é nessa hora que o desespero toma conta da pessoa, toma conta do ser humano. O que fazer, como resolver, quem pode lhe ajudar, quem está falando com você, é uma pessoa que supostamente sabe o que está falando, entende do assunto, mas a fé é o que dá a última palavra. É a fé que traz à existência aquilo que é impossível para você. Por isso, você precisa abrir os seus olhos e enxergar que por pior que seja a sua situação, existe um milagre para você. E a prova disso é o que nós vamos ver agora. Qual o seu nome? Josefa. O que aconteceu, dona Josefa? Eu estava com uns três anos. Eu fui para o médico e a médica disse que eu tinha que fazer uma cirurgia no útero, porque meu ovário estava muito inflamado e eu já tinha tomado um monte de remédio. E aí, essa semana eu passei pela médica e a médica disse que eu tinha que marcar a cirurgia para fazer, para tirar o meu ovário. E eu peguei e saí de lá, tomei o dinheiro emprestado e vim. Porque eu tinha certeza que era aqui, que eu ia receber minha cura. E eu vim me sentando de um lado e do outro, sem aguentar sentar direito. De um lado e do outro. E agora, quando eu cheguei aqui, eu me levantei, que eu vim para cá, eu estava morrendo de dor. Não estava aguentando. E agora eu não estou sentindo mais nada. As dores sumiram? Sumiu. Não estou sentindo nada, nada, nada. A senhora não estava aguentando nem ficar sentada? Eu, sentada no ônibus, eu me virava, porque para mim sentar reto, eu não conseguia. A dor na coluna? Não, o útero. Ah, no útero. No meu ovário. E aí a médica disse que eu tinha que fazer cirurgia. E eu falei para ela que eu não ia fazer agora, não. Mas ela disse, não, mas você tem que fazer, porque senão vai piorar tudo. E quando a senhora fez exame? Fiz. E deu no exame que havia o problema? Deu no exame que eu tinha que fazer. O médico que fez o exame, eu disse assim, o único jeito é você tirando o ovário. Então, por favor, faz outro exame e traga aqui, porque no outro exame vai constar, assim como as dores desapareceram, vai constar que a senhora não tem mais nada. A senhora está curada. Parabéns pela sua fé. Deus lhe abençoe, irmã. Qual o seu nome? Meu nome é Adélia. Fala, dona Adélia. O que aconteceu? Eu sou do Espírito Santo, cheguei aqui para fazer compras e eu estava com problema nessa perna direita. Eu ia de uma queda que eu havia levado e eu não sabia que estava tão assim, afetado minha perna. Então, tem três dias que eu estou aqui em São Paulo sentindo muitas dores e trabalhando com muitas dores. E eu falei assim, eu fui na igreja na Tibiras ali e falei com o pastor, eu preciso ir lá no templo. Ele falou assim, vou ver se eu consigo para você uma credencial. Aí eu falei assim, hoje Deus vai me curar. Porque eu já não aguentava mais. Meu marido trabalha na área de ortopedia e eu vi que era algo assim, um inferno dentro da minha perna que eu estava sentindo. E onde eu chegava, eu precisava falar para as pessoas do que eu estava sentindo. Porque elas me conhecem muitos anos e eu sentia muitas dores. Elas botavam cadeiras para me sentar, para me comprar as roupas. Porque eu tinha muita dor. Mas e agora, dona Adélia, o que aconteceu? Eu falei com Deus, eu fui na ponte de sandália de salto, porque eu estava de sapatilha. Eu falei assim, eu vou de salto para o templo e pedi para o motorista do hotel arrumar um táxi para mim. E eu cheguei aqui e eu não estou sentindo mais nada. Mais nada. Mexe aí, faz o movimento que a senhora não conseguia. Não estou sentindo mais nada. Mais nada. Sumiram os dois? Mais nada, estou sentindo nada. Nada, não tem nada aqui mais. Deus abençoe a senhora mais e mais. Parabéns pela sua fé. Você acabou de ouvir e ver o que o poder de Deus está fazendo na vida das pessoas. No momento que elas chegam ao templo de Salomão, elas recebem o milagre. E o milagre que você quer, o milagre que você deseja, está ao seu alcance. O problema é que você pergunta a pessoa assim, o que você está disposta ou disposto a fazer para mudar de vida? Para escrever uma nova história? Para ser uma pessoa diferente? Para receber o que você quer? E logo a primeira resposta, eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Mas, quando você dá a direção, quando o Espírito de Deus, ele orienta. Então, faça desse modo, dessa maneira. Venha buscar, venha se aproximar de Deus. Faça a sua parte. Então, a pessoa, ela tem uma desculpa na ponta da língua para dar. E ela diz assim, não, infelizmente eu não posso, porque é longe, é difícil, é complicado, é isso, é aquilo. Eu tenho filhos pequenos, ela arruma mil e uma desculpas para não buscar o milagre na vida dela. Está diante de você. Quando nós mostramos esses milagres aqui, nós estamos provando para você que ele não mudou. Ele operava no passado e ele continua operando nos dias de hoje. Ele libertava no passado e ele continua libertando nos dias de hoje. Ele é o mesmo. Aliás, isso está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar esperando que Deus faça por você aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você precisa fazer. E aí Obrigado.